Gratidão, gratidão universo. Gratidão, meu Deus. Gratidão, meu mentor Uriel. Gratidão, família de Deus. Família linda do meu coração. Olha, eu aqui outra vez. Eu vou passar aqui, gente, eu prometendo aí, nesse feriado, passar algumas simpatias rituais aí que vão favorecer. E, antes de mais nada, quero deixar aqui, que para passar por uma consulta comigo, entra no telefone que está aí embaixo na descrição do vídeo. Minhas consultas são de segunda a tinta-feira, porém, tem que passar pelo telefone da equipe que está aí na descrição para você receber as orientações, ok? Porque é o maior prazer em interagir com você, tá bom? Então, você que está a primeira vez aqui, muito bem-vindo, muito bem-vinda e vamos que vamos. Eu vou fazer uma sequência de rituais aqui, para várias finalidades. Um leque de opções aí para vocês. Vou passar aqui agora o feitiço. Não gosto mais de feitiço, não. Ai, ai, ai. Um ritual, uma simpatia que vai realmente poder solucionar uma questão sua. Isso se não houver magia envolvida. Júlia, tem magia na minha história. Tá, mas faz da mesma forma. Não custa nada tentar. Eu quero muito que você exerça a sua fé. Muita gente chega e fala, todas as suas simpatias comigo dá certo. Umas falam, para mim não deu. Mas, gente, analisa. Como é que está a tua energia? Como é que você está de energia, pelo amor de Deus? Então, até para você fazer um ritual, uma simpatia, ou seja lá o que for, você tem que ter um preparo antes. Um banho de erva. Isso não cabe a todas as pessoas, mas é bacana. Hoje eu vou passar um ritual aqui fortíssimo, para trazer, é assim, é uma coisa potente demais. Eu quero muito que vocês observem o modo que eu vou fazer para vocês estarem fazendo. Tá bom assim? Para trazer uma pessoa, para potencializar o sentimento dessa pessoa com relação a você. Para que a pessoa te procure, te procure mesmo, literalmente falando. Tá bom assim? Para que ela te mande mensagem, para que ela entabulhe uma conversa com você. Você tem essa fé? Então, vamos lá. O que é que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de uma vela branca. Uma vela simples, branca. Eu vou usar essa daqui, porque essa daqui eu vou ensinar uma outra coisa para vocês no outro vídeo. Vou deixar ela até que separada. Você pode usar uma... Se você tiver uma vela usada aí, não tem problema não. Branca, você pode colocar. Isso aqui é de sete dias. Não tem problema, porque depois você vai apagar. Então, eu sempre uso essa finalidade. Uma vela branca tem que ser branca, tá? Você vai precisar de um copo de água, que seja de vidro, porque eu vou potencializar essa água, tá? Vou te explicar daqui a pouquinho. Vai precisar de um fósforo, vai precisar de um lápis. Isso aqui é uma lapiseira, tá? Tem que ser um lápis uri, pode ser caneta? Não. É lápis. Pode ser feito qualquer dia, qualquer hora, qualquer lua. Só quando for muito necessário, eu falo o que precisa, né? O dia, se precisa de dia, de hora, de lua, enfim. Não, essa não. É dessa forma que eu tô falando. Lápis, ok? Caneta, não. Se bem que eu ainda sou daquela tese, você tem fé, né? Qualquer coisa que você vier a fazer, dá certo. Mas, lápis, ok? Você vai precisar de álcool. Álcool, que você encontra aí. Álcool aí pra acetílico, né? Esse é álcool comum. Você vai precisar de canela. Vou cantar aqui. Canela, um pouco de canela. E você vai precisar de um pouco de açúcar. Qualquer açúcar, tá, gente? Eu evito trabalhar com mel, porque eu sei que vem o pessoal aí quebrar o pau, porque não, é um doixó, assim. Gente, eu tô de seis peitão, é um doixó, assim, não. Eu só não tenho limitação. E vai precisar de uma folha branca sem pauta. Eu peguei uma inteira aqui e vou parti-la ao meio, ó. Que beleza. Partiu ao meio. Vamos começar, antes de tudo, vamos acender o quê? O quê? A vela. Tá? Zuri. Eu não tenho fósforo. Você não tem fósforo, você pega um isqueiro, acende papelzinho e acende a vela. Beleza? E você vai pegar o copo de água, que eu pedi pra você aqui, ó. E vai colocar aqui do lado e vai potencializar, ativar as energias da água. Vamos lá comigo? Pode ser com as suas palavras, tá, gente? Água. Elemento primordial. Eu ativo suas forças. Água. Eu ativo suas forças. E você pode, né? Fazer assim. E ativa aqui essa água. Junto da vela vai ficar a parte aqui. Tá? Perfeito. E agora o que você vai fazer? Você vai pegar esse papel. O que é que eu ensino pra vocês? Que é pra vocês energizarem o papel com as suas mãos, com as suas próprias energias. Estou eu? Isso tem que fazer num dia muito tranquilo, gente, que ninguém vai interromper. Aqui, passo a lâmina. Aqui eu já, eu, como eu dividi a folha, aqui eu já eliminei a linha de lâmina. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vou tirar essa linha de lâmina, de corte. Tereram. Fazer, fazer direitinho, né? Não tem problema se o papel ficar feio não, tá? Não fica se importando com a estética do papel, não. E tirei aqui, ó. Pronto. Não tem mais a lâmina presente aqui, as energias da lâmina que cortou esse papel. E aí eu vou energizar bastante esse papel. Perfeito. Vou tornar a repetir. Pode ser feito de menina pra menina, menina pra menina. Só que tem um detalhe aqui, muito importante, que eu vou estar explicando. Vou botar aqui, mas quem vai, quem tá assistindo desde o início não vai perder nada. Beleza. Você vai pegar a canela, tá? E você vai salpicar a canela aqui, nesse papel. E você vai espalhar essa canela. Opa, espalhei. Agora, sabendo como é que ficou, você vai pegar o lápis. Eu tenho aqui uma lapiseira, que eu dei da minha filha. Arará, então eu peguei um lápis. Você, se você for fazer para homem, por exemplo, você, mulher, que aquele homem volte, aquele homem que foi embora, que não quer falar com você, que tá com outra pessoa, que desbloqueou, você vai colocar o nome do homem aqui. Só que, se for para homem, vai ser dez vezes o nome da pessoa. Se você é um homem e quer fazer para mulher, você vai botar cinco meses. Júri, por que isso? Por que essa diferença? Porque as mulheres, elas têm mais sensibilidade. Então, elas são mais fáceis de serem apanhadas aí por uma energia. E já os homens, eles são mais resistentes a esse tipo de situação. Então, vamos fazer para um homem aqui. Por exemplo, vamos fazer para o João José. Então, eu vou botar João José da Silva. Júri, eu não sei o nome todo dele. Então, você pode colocar o nome dele, um apelido. João, ou, já tem o primeiro nome, a data de nascimento. Ou ainda você pode colocar João de corpo e alma. Só que, como é para homem, vai ser o quê? Dez vezes. Então, eu vou colocar aqui, escrever o nome do homem, dez vezes. Parará, parará, parará. A lápis. Se fosse para mulher, se fosse para Maria, você escreveria o nome da Maria cinco vezes. Ok? Agora, você vai pegar o açúcar e vai... Gente, açuquinho. E vai salpicar a açúcar aqui. Em cima da canela. Porque isso aqui é uma explosão. É. E você também vai fazer o mesmo processo em cima dos nomes. Olha que maravilha. Coisa mais fofa, meu Deus. Pronto. Isso você já vai visualizando a pessoa lá. Olha que beleza. Pronto. Aí, você vai pegar e você vai fazer da seguinte forma. Não... Aí, se sair alguma coisa fora, não tem problema não. Mas agora a gente vai evitar. Você vai dobrar assim. Vai fazer a primeira dobra. Para cá. Vai virar. Com calma, com paciência. Vai virar para cá. Por quê? Porque a açúcar e a canela tem que ficar contida aqui dentro desse papel. Aí, você vai virar para cá. Ó. Vai virar para cá. Ok? Vai fazer assim agora, olha. E vai fazer assim. Olha aqui, gente. E agora, você vai pegar e vai dobrar assim. Não importa quantas dobras. O que não pode é o açúcar e a canela sair daqui de dentro desse patuazinho que a gente fez. Esse embrulhinho. E você aperta bastante. Aperta bastante. Imaginando a pessoa pulando de tal ali, né? Totalmente desestruturado. Pensando em você de uma forma que ele não vai conseguir evitar. Vir, vê-lo. Aí tem... Ou vê-lo, né? Aí, veio o álcool. O certo seria um pinga-gotas. Mas deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Agora eu vou te explicar aqui. Outra manha. Se for para homem que você fez, o que você vai fazer? Você vai pingar o quê? Dez gotas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis, sete, oito. Nove e dez. Pronto. Pinguei. Se o seu álcool... Claro que vai ser o seu álcool normal aí. Você tem esse aqui, já estava até de mão. Se você tiver um pinga-gotas, ok. Se você não tiver, pega a tampinha e simula a gotinha. Se for para homem, dez. Se for para mulher, cinco gotinhas. Você vai pegar isso aqui e você vai colocar, não é no teu colchão não, você vai botar debaixo da tua cama, no chão. Zuri, eu durmo na rede. Então, você vai botar embaixo da rede. Zuri, eu durmo na esteira. Boto debaixo da descisa, da esteira. Na cama, embaixo, não é embaixo do colchão, é embaixo da cama. No chão, vai ter que ficar em contato com o chão. Se a pessoa já dormiu com você, nessa cama, nesse lugar, você coloca do lado, embaixo, na direção de onde a pessoa já dormiu aí. E você vai deixar ali. Ah, mas como é que eu vou varrer? Evita mexer no papelzinho e deixa lá. Deixa lá, independente de tempo. A pessoa vai te procurar, vai mandar mensagem, vai conversar. Aí, você vai retirar. E aí, Zuri, o que faz? Isso aqui você pode desfazer da seguinte forma. Ou enterrar no vasinho de planta, ou coloca numa cachoeira. Só não leva para o lixo. Ok? Só não leva para o lixo. Nem na cachoeira, eu não acho que seria bacana. Agora, até dissolver na mão, dentro da água. Mas o ideal mesmo é ficar na plantinha, no vasinho de planta. Porque eu falo na cachoeira que a pessoa sempre fala assim, não. Mas eu acho um erro, porque parece que vai levar toda uma situação embora. Quando a gente quer que permaneça. Então, pode ser no vasinho de planta, no jardinzinho. Em terra, aos pés de uma árvore, frondosa, bonita. Enfim. Assim que a pessoa entrar em contato com você. Ok? Alguma dúvida? É poderosa? É. Mas você tem que exercer a tua fé de um monte. Pensa. Então, é isso que eu tenho para vocês hoje. Já agradeço aí o carinho. Agradeço de verdade aí toda manifestação de credibilidade. E só tenho a desejar aí o melhor para vocês. Muito sucesso, muita luz, muita paz. Um beijo. Gratidão, gratidão, gratidão. Namastê. Até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto